Lá em Nimeira foi um jogo difícil, uma noite muito fria lá e acabamos tomando uns gols, vamos dizer assim, duas bolas mesmo que eles chegaram lá. Tivemos até oportunidade na ocasião, o Falcão, o Richard que não está mais com a gente aqui, ele acabou saindo na cara do gol com dois minutos e não aproveitou, aí acabamos tomando os gols lá. Então vamos ver se aqui a gente consegue aproveitar as chances criadas, assim como foi em Piracicaba, tivemos alguns e não aproveitamos nesse jogo também, vamos ver se agora a gente consegue aproveitar para a bola poder entrar e a gente ganhar o jogo. Só que futebol é aquela, você não faz, leva. Então nós tivemos várias chances de gol, eles tiveram uma chance só, infelizmente não pude jogar, mas assisti o jogo e eles tiveram uma chance de gol e uma eles fizeram. Então a gente tem que começar já a partir de amanhã, ver que nós não podemos mais perder as oportunidades que a gente tiver. O grupo sabe dos riscos que correm, a gente sabe aí que a primeira fase acaba dia 15 e já do próximo mês e tenho certeza que ninguém quer ficar desempregado. Nós até já conversamos sobre isso e vamos nos doar o máximo aí nessas partidas agora que restam. Eu já conversei com eles hoje, né, que não adianta eles baixarem a cabeça, eles têm que buscar motivação, têm que buscar força, aonde não tem, mas tem que não pode baixar a cabeça. Eles são jogadores novos que têm que aprender a conviver com isso, né, que nós não nos vemos só de vitórias, a carreira deles está começando. Se eles começarem já a se abater agora, não vai chegar a lugar nenhum. Então eles têm que buscar motivação, esquecer o jogo do Independente e pensar só no Internacional de Limeira para buscar o resultado.